Fala sócio, tudo bom? Estamos de volta aí trazendo resultados trimestrais das empresas, né? Eu dei uma leve parada aí por conta da produção do meu curso de investimento, tomou muito tempo, mas estamos de volta aqui com foco total, pretendo trazer várias, né? E se você é novo aqui no canal, se você não conhece, né? Eu não simplesmente passo os números aqui, a tabelinha, né? Eu tento explicar um pouco sobre empresa, um pouco sobre análise de balanço, de resultados, né? Eu tento agregar, não somente pra vir aqui e ler o material pra você, né? Isso sim, você mesmo pode fazer, então a intenção aqui é de fato acompanhar a evolução da empresa, aprender, entender qual que é o impacto lá fora na empresa, né? Eu não entro a fundo no case da empresa, pra isso eu tenho outros vídeos, eu tenho uma playlist com mais 40 empresas analisadas aqui de cabo a rabo, mais de 30, 40 minutos cada empresa, né? Então aqui a gente já vai acompanhando os resultados mesmo, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Análise aqui da Ambev, é um vídeo não take só, então perdão por qualquer trobeçadinha, foca no conteúdo mais importante, tá? Análise do segundo trimestre de 2021 da Ambev. Então, eles resumiram aqui muito bem, né? Os maiores volumes consolidados em um segundo trimestre já registrado na nossa história. O que acontece com a Ambev, pra resumir aqui, né? Pra trazer um pouco de contexto. A Ambev, ela já tá passando por várias dificuldades, várias mesmo, né? Ela tem aí o Canadá que tá consumindo menos, ela tem o Brasil que tá sofrendo demais, porque o real tá desvalorizando perante o dólar, e o que ela compra, o insumo que ela compra, é dolarizado. Então, ela sofre muito, né? Quando o dólar aumenta, ela sofre. O preço da commodity tá aumentando, ela sofre também. Outras empresas que têm o mesmo problema seria, por exemplo, a Amdias, né? Amdias, quando o preço da commodity trigo aumenta, ela sofre, né? Diretamente, porque ela tem que comprar o trigo lá pra fazer o pãozinho, o biscoitinho dela. O mesmo acontece com a Ambev, tá? Então, ela já vem sofrendo por várias coisas e também uma crise muito forte e hiperinflacionária lá na Argentina. Desculpa, ela já vem apanhando por isso. Porém, pra ajudar, né? Quem que veio? Uma tal de crise aí do Corona, né? Que fechou todos os bares. Daí você fala, agora a Ambev se deu mal, né? Já era, pode enterrar. E muito pelo contrário, eles inovam e comprovam porque é uma das melhores empresas na Bolsa de Valores. Melhor empresa é diferente de melhor investimento. Saiba separar isso. Saiba medir a expectativa que você tem na empresa, né? Mas ela é, de fato, uma das melhores empresas da Bolsa de Valores. Porque, provavelmente, a pior crise que ela vai passar na história, todos os bares fechados, ela conseguiu aqui aumentar a sua receita, aumentar o seu volume vendido, repassar preço. E agora, rapidamente, em 2021, 5 milhões de hectolitros acima do nosso pico de 2015, eles bateram recorde. Ou seja, o que significa uma empresa com todos os barzinhos fechados, bater recorde? É uma empresa de excelente ação. Que sabe inovar, que sabe se reinventar, sabe se adaptar, né? E isso não é só na teoria, não é só trazer projetos. São projetos que, de fato, estão dando resultados, tá? Lucro normalizado aqui de 3 bilhões. Um fluxo de caixa de atividades operacionais de 1,8... 1,9 bilhão, aproximadamente, né? Então, alguns pontos aqui que eu separei. Vamos ao que é mais importante, né? Destaques financeiros consolidados. Então, como você pode ver aqui, é meio sacanagem comparar com o segundo trimestre de 2020. Porque o segundo trimestre de 2020 foi o mais afetado, né? Foi quando estava, de fato, tudo fechado. Eles começaram a colocar algumas coisas, acelerar alguns projetos lá, como o Z Delivery, né? Então, assim, o segundo trimestre sofreu demais. Então, não é tão bom a gente comparar com o segundo trimestre de 2020. Mas o fato é o seguinte, né? Aumentou... Muito mais importante, nesse momento, do que aumentar a receita, é também aumentar o volume, né? Só que eles estão conseguindo aumentar os dois, tá? Só que muito mais importante que isso, nesse momento, é aumentar isso do que o lucro líquido. Porque o lucro líquido, eles vão continuar sofrendo. Continua com a hiperinflação real, continua desvalorizado perante o dólar. O que essa empresa pode fazer? Ela pode vender mais caro, só que se ela vende 10% mais caro e o dólar, ele aumenta 30%, não tem muito o que fazer, né? Ela vai continuar sofrendo. Ela está conseguindo repassar o preço, a gente já vai ver aqui. Então, o volume aumentou 15%, né? Tanto no reportado quanto no orgânico. Receita líquida, que aumentou 33%, só que o lucro bruto aumentou 16%. Se aumentou a receita, mas o lucro aumentou 28%, por quê? Porque o CPV, né? O custo dos produtos vendidos, ele acabou sendo mais caro. Se você não está entendendo absolutamente nada do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, né? Vou te fazer um convite aqui embaixo, tem um e-book que eu te explico contabilidade para os investidores. Então, baixa, é gratuito, aprenda. Você precisa saber ler o balanço das empresas, precisa saber entender o que elas estão falando, tá? Você precisa disso, pelo menos, de uma base. Eu vou trazer algumas coisas novas aqui, né? Eu vou trazer alguns insights legais que não dá para colocar no livro, que é só no caso a caso, né? Mas é importante você ter essa base do que é um fluxo de caixa, o que é um regime de competência e tudo mais, tá? No Brasil, então, o BIS agora é utilizado por mais 70% dos nossos clientes ativos. O Zé Delivery entregou mais de 15 milhões de pedidos, triplicando o volume, verso o segundo tri de 2020. O Zé Delivery foi muito interessante, porque eles trouxeram um meio de vender, né? Eles entregam... você está fazendo um churrasquinho lá, por exemplo, né? Os barzinhos estão todos fechados. Você vai lá, você pede para o Zé Delivery, num aplicativo lá, em até 15, 20 minutos, eles entregam uma cerveja geladinha lá para você. Você está fazendo... Eu vou entender aqui que você está fazendo um churrasquinho com sua família, isolado, né? Nesse momento de quarentena. Isso eu estou falando em 2020 também, agora um pouquinho de 2021. Você está fazendo lá seu churrasquinho, está isolado, você pede para eles, eles chegam com todas as normas de segurança, higiene e tudo mais, te entregam uma cerveja geladinha e, ó, vamos que vamos. Isso é uma mão na roda, né? Você está no churrasco, você está bêbado, está todo mundo bêbado. Ah, vai pegar táxi, ah, vai dirigir bêbado. Não vai fazer isso, né? Chama o Zé Delivery que eles entregam geladinha para você. Caramba, é sensacional o resultado que isso deu, né? Então, 15 milhões de pedidos até agora nesse meio de entrega, tá? Desempenho operacional aqui falando um pouco sobre Cerveja Brasil. Lembrando que eles dividem os resultados dele em alguns grupos. Brasil, América Latina tirando o Brasil, América Central e Caribe que vai ser Haiti, Porto Rico, vai ser República Dominicana, vai ser aquela galerinha lá no centro das Américas e o Canadá. Então, são quatro grandes grupos, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho do desempenho do Brasil. Então, após um forte início de ano, mais uma vez entregamos um crescimento equilibrado da receita líquida de 25,8%, com desempenho superior ao da indústria. Ou seja, né, se você aumentou 25,8% da sua receita e a indústria, ou seja, todos que vendem cerveja, por exemplo, a indústria aumentou a receita em 15%, significa que você ganhou um market share. Você teve ganho de market share. Então, mais uma vez, Ambev trazendo aí um crescimento de market share. Por que ela consegue trazer esse crescimento? Porque ela é uma empresa com muitas vantagens competitivas, né? Se você nunca viu um vídeo aqui da Ambev, tem um dos vídeos mais completos aqui do canal, tirando as estoques, né, ações americanas que eu comecei a gravar, que agora está ficando com mais de uma hora, eu já perdi o limite de tamanho de vídeo aqui, não importa, não importa é gerar conteúdo para vocês, né? Se você der uma olhada nesse vídeo da Ambev, cinquenta e poucos minutos, você vai ver, né, que eu explico justamente essa parte de vantagens competitivas da empresa. Então, ela tem muito ganho de escala, normalmente uma empresa com muito ganho de escala num momento de crise, ela sai mais forte. Por quê? Ela consegue segurar o preço quando tem que segurar, ela consegue repassar com facilidade, porque as marcas dela têm grande vantagem competitiva. Uma coisa é uma, sei lá, vai o nome de uma jobilina, sei lá o nome da cerveja, jobilina, acabei de ler um negócio aqui, jobilina é o nome da cerveja, ela vai lá e aumenta de cinco reais para cinco e cinquenta, ela repassa dez por cento de inflação, você paga, você não paga, né? Agora uma coisa é a cerveja original e de nove para nove e noventa, são os mesmos dez por cento que ela consegue repassar. Mas você como consumidor, talvez você compre, né? Você paga aí de nove para nove e noventa, você não muda de cerveja porque uma está cinco e cinquenta, a outra está nove e noventa, né? Você vai continuar tomando a cerveja que você está habituado. Ela tem várias ventajas competitivas, então nesse momento de crise, ela consegue repassar essa inflação com maior facilidade. Quem está lá embaixo, né? Quem não tem tanto ganho de escala, acaba sofrendo mais, ela pode numa dessa comprar ou ganhar o market share dessa empresa, e é o que está acontecendo aqui com a Ambev, tá? Destaques comerciais, as inovações estão potencializando o nosso crescimento, representando mais de vinte por cento do faturamento. Então, eles vieram também com essa estratégia muito forte do quê? De trazer uma linha premium, né? Marcas premium cresceu aproximadamente trinta e cinco por cento e hoje representam vinte por cento do faturamento. Então, a Ambev, ela tem aquelas marcas, Skoll, Brahma, tudo, né? Aí estava fazendo sucesso a tal da Heineken, né? Aquele negócio mais bonitinho, cerveja gourmet, opa, vamos entrar nessa linha aqui também. E eles focaram bastante aqui na Corona, Dex, Stellar Toa, original. Aí tem a... Aqui não está... Aqui, ó, Brahma duplo malte, a que mais está tendo... Mais está tendo resultado, né? Porque a marca Brahma é muito forte. Então, deu muito certo essas estratégias que eles adotaram, tá? Então, você vai ver que é uma constante isso aqui que eu vou falar. É uma constante. Seja no Brasil, América Latina, América Central e Canadá. É uma constante. O volume aumentando, a receita aumentando, desculpa, o volume aumentando, a receita aumentando mais do que X, ou seja, o que significa isso? Eu estou vendendo 10% a mais, mas estou receitando 25% a mais, significa que eu estou vendendo mais caro. Só que o CPV também está mais caro. Se eu tenho um aumento da minha receita, mas o custo para produzir é maior, automaticamente o aumento do meu lucro bruto vai ser menor. Percentualmente. É isso que está acontecendo. É uma constante em todos os quadrinhos que a gente vai olhar. Eu só estou adiantando aqui para você, depois a gente vai passar um pouquinho mais rápido, né? Opa, apertei tab aqui sem querer, desculpa. Vamos lá, vamos lá. Voltei aqui, ó. Volume aumentou 12%, receita líquida aumentou 26%, ou seja, conseguiu vender mais caro, conseguiu repassar a inflação. Olha a facilidade que essas empresas têm de repassar a inflação, né? Ainda 12% a mais e receitei 25% a mais, ou seja, conseguir pagar esse custo de inflação, né? Do Brasil. CPV 34%, lucro bruto, então, 17% de aumento. O EBITDA ajustado aqui, é um aumento de 52%, porque eles tiveram alguns resultados não recorrentes, tá? Então, a gente deveria meio que desconsiderar esses resultados não recorrentes, tá? Mas ainda assim, ó. Cerveja Brasil aqui no semestre, aumento de 14%, receita líquida de 28%, CPV de 37%, lucro bruto de 20%, né? Um aumento de 20%. Aqui, NAB Brasil, acabei esquecendo comentado esse grupo, né? Que é o Non Alcoholic Beverage, que seria bebidas não alcoólicas, ou seja, suco, né? Eles têm essas marcas muito boas, que é o For Me e a marca do bem, mais aqueles concorrentes do Gatorade, né? Eles têm essas marcas não alcoólicas muito boas, tem como concorrente a própria Coca-Cola, então, um baita de um concorrente, mas vem crescendo bastante, tá? Eles estão indo muito bem nas campanhas de marketing, nas propagandas que eles fazem, na comunicação com o cliente, eles estão fazendo isso muito, muito, muito bem. É aqui, ó. Estamos observando uma recuperação saudável do nosso negócio de não alcoólicos, com a receita líquida crescendo 47,9% em relação ao segundo tri e 9,6% em relação ao segundo tri de 19, ou seja, eles, de fato, conseguiram crescer, inclusive, do trimestre de 2019. E a gente não está na plenitude, no ápice da nossa alegria de vida, que acabou o corona, acabou a quarentena. Não estamos, né? Estamos com restrições, ainda não tem, não teve carnaval, né? Teve um monte de restrição. Então, o fato de crescer contra o segundo tri de 2019 é extremamente positivo. Nosso EBIT da nominal foi positivamente impactado por créditos tributários, tá? 170 milhões. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses não recorrentes. Então, voltando aqui ao nosso padrão, né? Aqui, nesse primeiro quadro, você está vendo o trimestral, acho que eu estava na frente aqui, você está vendo o trimestral, e no segundo quadro, você está vendo o semestral, tá? Então, aumento de volume 26, receita 47%, CPV 61%, então o custo para produzir é muito mais caro, ainda assim, um aumento no lucro bruto de 30,7%, tá? Ou seja, se acontecer da commodities ficar mais barata, né? Vamos supor que o Brasil deu uma guinada, o dólar parou de aumentar tanto perante o real, né? Estagnou lá em 5 reais, por exemplo, significaria, aproximadamente aqui, que eles conseguiram, que esse CPV estaria em 30%, 40%, ele ficaria meio parecido com a receita, e o lucro líquido, automaticamente, também seria 47% a mais, tá? Só para você ter uma ideia. Isso é uma continha de padeira, obviamente, mas é só para você ter uma ideia. Na B Brasil, semestral também, aumento de 12%, receita de 21%, CPV, como sempre, superando todos, e automaticamente o lucro bruto impactado, né? Mas poderia crescer 20%, cresceu 11,5%. Aqui um cenário consolidado do Brasil inteiro. Eu já vou dar uma passada aqui, né? Para a gente ir para os créditos tributários, né? Nossos resultados do segundo trimestre de 2021 foram positivamente impactados por 1,6 bilhão em créditos tributários, né? 1,2 entrou aqui em outras receitas operacionais, conforme descrito em demonstrações financeiras, tal. E 384 entrou em receitas financeiras, tá? Então, quando você estiver dando uma olhadinha lá na DRE da Ambev, você vê esses resultados um pouco distorcidos, né? Em outras receitas operacionais e em receitas financeiras, é devido a esse crédito tributário. Isso aí é basicamente, alguém vai lá em 2017 e fala, Receita, é o seguinte, eu estava fazendo umas contas aqui, eu acho que a gente pagou um imposto a mais indevido, eu gostaria de recorrer. A receita, vamos apurar, tal. Depois de 5 anos, a receita, de fato, você pagou a mais. Então, toma de volta, hein? 1,6 bilhão. E acontece o inverso também, né? Da receita chegar na Ambev e falar, Ambev, é o seguinte, né? Acho que você me pagou a menos aqui, né? Aí, Ambev, putz, pagamos um mês, né? Daí tem um não recorrente de pagamento de imposto, tá? Isso já aconteceu, isso acontece direto, tá? É normal. Aqui, América Central e Caribe, então, também um resultado muito expressivo. Esse lado aqui, esse quadro, né? Esse grupo tem crescido bastante. Eles têm comentado, inclusive, né? Que tem crescido bastante, tá? Então, você vê aqui o volume aumentou de 62%. A receita líquida aumentou 77%. E o CPV aumentou 77,5%. E olha só que interessante. Quando a receita líquida aumenta o mesmo tanto que o CPV, olha o lucro bruto como fica. Aumentou 77%, saindo de 727 milhões para 1,3 bilhão aproximadamente. É isso que acontece quando você não tem um dólar subindo demais contra o real, quando a commodity não está tão em alta, está em ciclos normais, tá? Aqui o CAC semestral, então. O CAC semestral se manteve também, ó. O volume aumentou 32%. Eles estão vendendo muito lá no Caribe, né? Eles estão vendendo muito. Acho que aquela na República Dominicana, se não me engano, é aquela empresa presidente. Então, é muito famosa lá na região, tá? Então, eles estão aumentando, eles estão vendendo demais nessa região. Indo aqui para a América Latina Sul, ou seja, tudo menos o Brasil. Desculpa, América Latina menos o Brasil, né? Aqui vai a Argentina, Chile, Peru, Equador, Bolívia, todos esses países. Eles aumentaram o volume aqui em 26%. Eles têm sofrido bastante nesse ponto aqui por causa da Argentina. Mas mesmo assim, mesmo assim, conseguiu aumentar aqui o volume em 26%. Receita líquida 36%. CPV em 23%. Então, teve um custo menor, né? Olha o que acontece. Lucro bruto aumenta, né? Se eu conseguir receitar mais e pagar menos pelo custo, meu lucro bruto aumenta proporcionalmente, tá? E aqui o semestral também. Eu vou dar uma colada aqui, senão esse vídeo vai ficar 50 minutos e eu repetindo, né? Basicamente, o mesmo modelinho. Cresce o volume, cresce a receita e tal. Canadá é a única exceção, né? Não cresceu o volume, só cresceu a receita. Ou seja, ah, os Estados Unidos lá vai passar por uma hiperinflação. A maior balela, né? Que existe aí no mercado que está falando que os Estados Unidos pode ir para dois dígitos, tá? Mas ir para a hiperinflação aí é um caminho muito longo, tá? Ainda está bem instante. E o Fed ainda tem, ainda consegue controlar muito bem essa questão de taxa de juros, tá? Mas enfim. Ah, os Estados Unidos está com uma inflação indo para dois dígitos. A Ambev está repassando mais dois dígitos de custo. Então, tá bom. Vendeu o mesmo tanto e repassou 27%. Tudo bem que aqui não é Estados Unidos, tá? É Canadá. Mas é só para você entender como exemplo, né? Brasil está com inflação de 10%. Legal. A Ambev está repassando 15%, 20%, 25%. Está tendo um lucro bruto aí de 27,5% a mais. Então, isso é o que uma boa empresa faz, né? Como que eu protejo... Como que eu protejo o meu capital? Como que eu protejo o meu dinheiro de uma possível hiperinflação? De uma possível inflação tendo ativos, ativos geradores de caixa, né? Ativos com poder de repasse de inflação. E a Ambev, sem dúvida, é uma delas, tá? Então, vamos lá. Consolidado, para não ficar extremamente extenso esse vídeo, o volume cresceu 19%. Aqui eu estou falando do bolo todo, tá? Bolo todo. Canadá, América do Sul, América Latina e tudo mais. O volume aumentou 19%. A receita líquida aumentou 35%. O custo dos produtos vendidos aumentou 37,3%. O lucro bruto, então, 33%. Agora, de novo, não se empolgue com o segundo trimestre de 2020. Eu preferia ter feito aqui uma análise, um resultado baseado no semestre, tá? Mas eles não... Desculpa, baseado em 2019. Algumas empresas estão fazendo isso, tá? Elas estão fazendo os seus releases contra o segundo trimestre de 2019, porque fazia um pouquinho mais sentido, né? Já que o segundo trimestre de 2020 foi tão impactado. Ainda sobre caixa. Então, uma empresa ainda que mantém aí seu caixa em 11,4 bilhões. Então, dinheiro paradinho lá, precisou alguma coisa, alguma emergência, precisa comprar alguém, precisa inovar, precisa se adaptar a algum possível cenário. Beleza, eu tenho 14,5 bilhões, aproximadamente, tá? Aqui, o tanto que eles pagam imposto, né? Sempre importante lembrar, só nos seis meses aqui de 2021, já pagaram aí 1,6 bilhão de imposto, né? Delicinha pagar esse dinheiro para o governo, né? Que ajuda bastante a Mbf. O governo ajuda demais a Mbf. Não, não ajuda, gente. É uma piada, tá? E deixa eu ver se tinha mais algum ponto aqui. Aqui tem o consolidado, mas a gente já passou de todo consolidado, né? Em resumo, em resumo, excelente resultado da Mbf. Não vou tomar mais muito seu tempo, espero que tenha sido agregador. Se você quer mais conteúdos como esse, eu vou trazer mais empresas. Então, você se inscreve no canal, toca o sininho para ser notificado que eu vou trazer mais empresas, tá? Se você quer ajudar a escolher quais empresas, então fica o convite de você participar do nosso grupo do Telegram. Você entra lá e você fala, ô, Rodrigão, cara, eu queria ter, eu queria que você fizesse uma análise do trimestre dessa empresa, cara. Você pode fazer isso? Aí a gente conversa lá, a gente chega à conclusão se realmente faz sentido trazer a empresa em si, tá? Mas é isso aí. Sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.